A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 28, 2019, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita a deputada e os deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende a reunião por alguns minutos e transfere os trabalhos para o plenarinho 4. Comissão nº 28, 2019, no primeiro turno, e avoca para si a relatoria da matéria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Como relatora, eu vou apresentar o parecer. Aparecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 28, 2019. Relatório de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como primeiro signatário o deputado delegado Eli Grilo, a proposta de emenda à Constituição nº 28, 2019, acrescenta o inciso 4 ao artigo 136 da Constituição do Estado e foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e a essa comissão especial. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma original. Vem agora a proposta a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos dos dispostos do artigo 201, inciso 1, do Regimento Interno. A proposta em análise, o objetivo é acrescentar o inciso 4 ao artigo 136 da Constituição do Estado, de forma a incluir o sistema prisional como um dos órgãos de segurança pública do Estado. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não apontou óbvices de natureza jurídica constitucional a impedir a tramitação regular da matéria. Por outro lado, compete a esta comissão especial a tarefa de avaliar a proposta sob perspectivas mais abrangentes, com a finalidade de explicitar com clareza seus potenciais significativos de alcances e avaliar a sua pertinência. Faz-se necessário, primeiramente, prescrutar algumas das atividades desempenhadas pelos agentes penitenciários estaduais. Eles garantem a ordem e a segurança dos estabelecimentos penais, realizam a escolta armada externa dos presos para comparecimento a julgamento ou para prestarem depoimento em delegacias de polícia. Fiscalizam a entrada de pessoas e veículos nos estabelecimentos penais, impedindo o ingresso de aparelhos celulares nas unidades, evitando que os detentos realizem contatos externos e, assim, pratiquem delitos como extorsão e estelionato, e cuidam da vigilância interna e externa das unidades a fim de evitarem fugas ou motins. Expostas a algumas das atividades desempenhadas pelos agentes penitenciários do Estado, percebe-se que eles contribuem não somente para manter a segurança e a ordem dentro das unidades prisionais, mas também auxiliam na preservação da ordem pública coletiva. A Lei Federal nº 13.675, de 2018, criou o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, com a finalidade de preservação na ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e de defesa social. Artigo 1º, artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 8º da citada lei, os órgãos do sistema penitenciário de todo o país são definidos como integrantes estratégicos do SUSP. Sendo assim, a proposição que pretenda reconhecer o sistema prisional como órgão de segurança pública é relevante e merecedora de elogios, razão pela qual a iniciativa mostra-se oportuna e perseguidora do interesse público. Apresentamos, no entanto, substitutiva a proposta de forma a incluir também o sistema socioeducativo entre os órgãos de segurança pública do Estado, por tratar-se de atividade semelhante à do sistema prisional. Ante o exposto, somos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 28, 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, acrescente os incisos 4 e 5 ao artigo 136 da Constituição do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º, o capte do artigo 136 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes incisos, inciso 4 e 5, artigo 136, inciso 4, sistema prisional, inciso 5, sistema socioeducativo. Artigo 2º, essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, coloco em discussão o parecer. Não há oradores inscritos, coloco em votação o parecer. Senhores deputados, senhoras e deputadas, que sejam de acordo, permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Declaração de voto, presidente. Para declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria apenas, rapidamente, já que nós temos outra comissão para abrir aqui, penso cumprimentar a vossa excelência, que, de forma brilhante, acatou os anseios, tanto do sistema prisional como socioeducativo. E nós não podemos, se em hipótese alguma, dissociar. Uma coisa é o tempo de poesia e de lirismo. Outra coisa é a questão tão importante. combater o crime, seja com um aparelho repressor ou no campo da prevenção social, requer que agentes públicos estejam, no mínimo, reconhecidos. E o reconhecimento na Constituição Estadual é algo imprescindível. Uma pena que nós não tenhamos feito isso com antecedência. Então, está sacramentado, pelo menos no relatório de vossa excelência, e é assim que nós estaremos, juntamente com o líder do bloco Liberdade e Progresso, o deputado Carlos Soares, orientando todo o bloco no sentido de estar aprovando o parecer de vossa excelência. Ganha, eu diria, ganha todo o conjunto da segurança pública, a persecução criminal, o aparelho de justiça criminal, e ganha a sociedade. É preciso que, cada vez mais, reconheçamos o valor que cada gente tem dentro dessa engrenagem, que é o funcionamento da segurança pública. Portanto, apenas o que dizer, vossa excelência, você está de parabéns pelo parecer apresentado, e, obviamente, a partir de agora, compete ao conjunto dos deputados e deputadas nessa casa fazer o melhor para que essa proposta chegue ao plenário e seja aprovada o mais rápido possível. Quero aqui deixar registrado a ausência do primeiro signatário, o deputado Eli Grilo, pois este está, com licença, saúde, necessitaria estar submetendo a cirurgia, motivo pelo qual não pôde comparecer. Mas está mais do que justificado a sua ausência, mas, independente da sua impossibilidade de estar aqui e comparecer, a sua posição está muito bem materializada na iniciativa da própria propositura da PEC. Então, não há uma pena que nós não tenhamos ele aqui hoje para estar junto conosco, dando mais esse passo e avançando. Parabéns, vossa excelência, pelo brilhante parecer e o entendimento. Nós não podemos, né? Hoje mesmo tivemos um encontro setorizado com as entidades e instituições sobre segurança pública. Cada vez mais, inclusive com a fala do próprio promotor de justiça, Daniel Malar, que lá foi representando o procurador-geral de justiça. Segurança pública é muito complexa e é, de fato, muito complexa. Portanto, precisamos não só do reconhecimento e atuação de todos os órgãos. Assim, julgo que o parecer de vossa excelência atendeu aos anseios de todos. e esperamos que o mais breve possível a proposta de emenda constitucional 28 possa ser pautada pelo nosso presidente. Hoje mesmo, uma das sugestões é que a gente conseguisse pautar uma semana ou um dia da semana com diversos projetos na área de segurança pública. Esse é um dos projetos que precisam ir para a pauta, num conjunto de esforço dos deputados e deputadas. Mas depois a gente faça também dessa mesma forma com os projetos na área da saúde e depois na área da educação, prestigiando as principais políticas públicas que nós, tanto nós, deputados e deputadas, defendemos no dia a dia. Então, sugiro ao presidente que a PEC 28 chegue ao plenário o mais rápido possível nesse esforço que o presidente certamente vai concentrar com projetos oriundos da segurança pública. Mais uma vez, parabéns à vossa excelência e agradeço por vossa excelência por ter transferido o trabalho do auditório para o plenário 4, com a permissão do presidente da Comissão de Administração Pública, que a gente pudesse, tanto eu como o deputado Léo Portela, acompanhar e votar a matéria tão importante a essa casa. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a disponibilidade do presidente, deputado João Magalhães, por nos conceder o espaço para que o deputado Sargento Rodrigues e o deputado Léo Portela pudessem participar. E gostaria de dizer também e agradecer da participação e da colaboração no parecer do deputado Sargento Rodrigues e do deputado Léo Portela para que a gente já apresentasse um parecer de consenso. De acordo com os dois, eu agradeço muito, agradeço pela participação, cumprindo a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.